Olá, seja bem-vindo! Eu sou a Bruna, sou psicóloga clínica e eu ofereço psicoterapia em orientação psicanalítica tanto online quanto em Ribeirão Preto presencialmente, que é onde eu me formei e é de onde eu sou. Eu acredito que a psicoterapia é um local seguro no qual você vai obter escuta empática e especializada para poder falar das suas questões, dos eventos que têm acontecido na sua vida, das suas emoções, pensamentos, sentimentos e sensações para a gente caminhar juntos nessa jornada. Eu acredito que a psicoterapia tem inúmeros benefícios, dentre eles, dar voz aos seus sentimentos, entrar um pouco mais em contato consigo mesmo, ter um espaço dedicado para si mesmo na semana. E eu acredito que tudo isso vai te ajudar a lidar melhor com as situações do dia a dia, a entender melhor os seus sentimentos, entender melhor como você funciona. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho, eu fico à disposição para a gente conversar. E aí, vamos juntos?